É uma paisagem muito linda, né? Uma paisagem muito linda mesmo, próximo de a BR-135. E a informação, a primeira informação que a gente já tem, de alguns moradores que residem aqui, próximo de a BR, nos relatam que esta casa já apareceu fantasmas, já ouviram vozes, vultos. E nós vamos agora, nesse momento, se deslocar até essas residências e conversar com esses moradores, porque a casa mal-assombrada que vamos contar hoje, essa história, nós estamos próximos a poucos metros desta residência da casa mal-assombrada. Ainda não é aqui, logo mais aqui à frente. E agora, nesse momento, nós vamos conversar com o pessoal aqui, para nos repassar mais informações, para a gente poder acompanhar essa história que o povo conta. Esse aqui, próximo já ao BR-135. E eu queria, mais uma vez, que o nosso cenegrafista fizesse um panorâmico mostrando aí, ó, toda essa vegetação linda, maravilhosa, que é aqui, próximo ao BR-135. Aí, talvez, você se pergunta, mas, Roberto, o que levou uma pessoa a construir uma casa isolada, dentro do mato, e com o passar do tempo, abandonar, né, da noite para o dia, essa residência, e essa história dessa residência, onde aparecem, né, esses fantasmas, essas vozes, será realmente a verdade? Talvez você está se questionando. Eu também estou curioso para saber. Eu quero saber dessa história. Por isso que a TV Cidade, o Balanço Geral, quer mostrar essa história através do nosso programa. E faltando já poucos metros, estou um pouco meio cansado já também, toda a equipe, porque o percurso, mostra aqui, mostra aqui, Wellington, o percurso, lá do, já da BR para cá, é longe, viu? Bastante longe mesmo, para a gente poder ter as primeiras informações, os primeiros acessos aqui nas residências, para o povo contar essa história, dessa casa mal-assombrada. Aí você pergunta, Roberto, você vai entrar lá mesmo? Eu não sei, né, porque a casa, daqui onde estamos gravando nesse momento, a casa mesmo lá, é longe. Você já tem aqui as primeiras imagens dessa residência bonita, nós vamos se informar aqui, vamos chegar lá e conversar com alguns moradores, porque são poucos moradores que habitam, que moram por aqui, próximas mais da BR, e vamos perguntar sobre essa história, desta casa mal-assombrada. Depois dessa caminhada lá da BR até aqui, nós estamos próximos aqui a uma residência, a gente vai tentar ver se fala com alguém aqui. Oi, casa! Com licença, nesse momento agora, nós vamos entrar aqui nessa residência, né? Aqui é um local muito alto, muito alto, e daqui dá a gente ver, literalmente, a casa mal-assombrada que estão falando por aí. Cuidado aqui, nosso cinegrafista, o Elton Reis, para cá. Olha só, já tem aqui um morador, já vai conversar aqui com ele, tentar conversar aqui com ele. Tudo bom, Sedão? Como está o senhor? Tudo bom. Roberto Maia, da TV Cidade, Presidente Dutro, como é o nome do senhor? Sebastião Ricardo da Silva. Então, Sebastião, é verdade que existe essa história de uma casa mal-assombrada aqui perto, pertinho aqui da sua casa? É verdade. Essa história, ela é antiga já, né? É antiga já, muito antiga já. Mas, o que que o povo diz, conta pra gente, o que que o senhor já ouviu falar dessa casa mal-assombrada? Rapaz, eu falava um bocado de boato já, a gente falava um bocado de boato já. Nessa casa aí, que é assombrada, o povo diz que mora um morador embaixo, outro em cima, e aí fica batendo embaixo, entende? Ele se assomba, e tem uma pessoa que correu lá e correu pra pista, ele correu até na pista, assombrado. Aí, existe a história também que ouvem vozes, vultos, é isso? Houve, sim, existe, sim. Mas, esta casa, ela já é antiga, né? Aqui, ela foi construída há muito tempo, né? É, é antiga, é antiga já. Muito antiga mesmo. A casa. Tá certo, o senhor reside aqui, né? Próximo. Mas, o senhor não tem medo, não? Fica com medo? Não tem nada. Tem vez que eu fico sozinho, não tenho medo, não. Não tem visagem, não. O senhor já foi lá, de perto, já chegou lá? Não, eu fui lá, mas foi de dia. Ah, de dia, né? Aham. Então, ela já foi lá, já. Mas a história, todo mundo conta, né? Se a gente perguntar aqui, todo mundo aqui no povoado, todo mundo vai falar a mesma coisa que o senhor está dizendo. É, fala. Pode ir. Pode perguntar aqui, todo mundo fala aí na cidade aí. Todo mundo diz. Mesma história. Quer dizer que a casa é mó assombrada mesmo? É, mó assombrada. E eu convido você pra ir à noite lá, né? Pra nós ver lá, a casa. Tá certo. Olha, ele está fazendo o convite e realmente, Paulo, eu vou fazer de tudo pra entrar lá naquela casa e mostrar pra você se realmente a casa é mó assombrada, assim como o cidadão está falando e outros moradores aqui por perto. Pois tá ok? Muito obrigado aí pelas informações. E tem mais um morador aqui. Cidadão, hoje, aqui é o Balanço Geral, TV Cidade. É verdade que existe a história dessa casa, mó assombrada? Rapaz, eu vejo o povo falar, mas eu não tenho muita certeza disso, né? Mas muita gente comenta, os que já conhecem bem pelo aí, comenta, mas aí eu não tenho bem certeza. Quais as histórias que o povo comenta, senhor? Comenta que diz que tem umas coisas aí, que o caba vai lá, diz que bate lá e cai lá pra dentro. Aí, olha só umas coisas aí, mas eu não tenho muita certeza porque eu nunca vi. O senhor mora aqui por perto, né? Eu tenho um barraquinho ali embaixo, mas eu moro na rua. Sempre está por aqui. Mas a casa é antiga, né? A casa é velha. Aí, por sempre, o mais velho comenta isso, né? Aí a gente que é o mais novo fica ouvindo a conversa dos mais velhos. Aí a história dos mais velhos diz que já ouviram vozes, vultos, não é isso? É, e isso que o povo fala, né? E diz, né? Eu não tenho certeza porque eu nunca vi, mas os que andam sempre por lá, diz, né? O senhor tinha coragem de entrar comigo à noite lá pra mostrar? Rapaz, eu tinha coragem de entrar lá a qualquer hora. Se você quiser ir lá e me convidar, eu estou à sua disposição. O senhor não acredita, não, esse negócio de fantasma, essas coisas? É, eu acredito que sim, porque de tudo existe, mas só que eu nunca vi, né? O senhor queria ver? Bom, no momento adequado, se os porcentes saírem em cima, tinha que ver, né? Mas, por possível vontade, não, né? Mas aí, se o cabo sair em cima, é obrigado. Balão Geral, começando aqui com o Povão. Bom, agora eu, particularmente, depois do relato dele, do outro morador, de outros moradores, eu fiquei curioso, e será se eu vou ter coragem de entrar à noite lá na casa mal assombrada? Agora, como a gente mostrou pra você, a história existe, é antiga e a casa está lá. Mas até hoje, mais ninguém quis morar...